E nós vamos ter também, devo anunciar, já está em tramitação, uma lei geral das agências reguladoras que estabilizará regras e as tornará instituições de Estado e não instituições de um governo. Esta é a regra para dar exatamente a ideia de segurança jurídica. Quem vai investir, a coisa que mais deseja é segurança jurídica nos seus contratos, nas suas postulações, nos seus investimentos. Legenda Adriana Zanotto